Oi pessoal, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês ali na cidade de Freilago Negro. Então meus amigos, eu vou mostrar esse lote para vocês. É um lote já situado na chegada da cidade de Freilago Negro. A chegada que vindo de Coluna, ou então vindo de Itamarandiba. É um lotinho bem na chegada, próximo ali, já dentro da cidade de Freilago Negro. Então meus amigos, a cidade de Freilago Negro é uma cidade de uns quase 4 mil habitantes. A cidade é localizada mais ou menos uns 375 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Próximo São José do Jacuri também. Aí deve ser uma média dos 18 quilômetros mais ou menos. Freilago Negro é uma cidade de pouco tempo passando a municipal, dessa cidade. É uma cidade nova, uma cidade pequena, mas porém é uma cidade nova. Aí eu vou mostrar para vocês, ali onde antigamente era um antigo bom sucesso. Todo mundo conhece um antigo bom sucesso. Hoje é cidade de Freilago Negro. Então meus amigos, e esse lote fica na rua Apolo 11. Mais ou menos fica a saída para a cidade de Coluna. E esse lote está de esquina. O proprietário vende um lote, ou então vende o lote todo. Quem tiver de interesse, assim, chegar e agradar do lote. Tanto que vende, que parte lá metade e vende a outra metade. É lote, um é de esquina, né? E o outro fica do lado. Mas os dois juntos é um lote só. Então meus amigos, é aproximadamente uns, acho que 500 e poucos metros quadrados que ele falou para mim. Eu vou deixar para vocês a descrição no vídeo. De tudinho aí, de tudo. Do lote, o tamanho, igual eu falei, 500 e poucos metros. Aí, se vocês tenham interesse, pode ligar o proprietário. Melhor informação e dará para você. E aí, meus amigos, aí, o lote está para venda. Aí, o valor eu vou deixar na descrição. Então, aí, meus amigos, um grande abraço a cada um de vocês, meus amigos aí da cidade de Florego Negro, Coluna. Da onde a gente estiver nos assistindo, sempre os amigos estão nos comentários. Não se pede mandar um alô para eles, mas a gente às vezes esquece, mas sempre os amigos estão nos comentários. Um grande abraço a cada um de vocês, os que estão nos assistindo. Os que são inscritos, que nos são também. Um grande abraço a cada um de vocês, meus amigos, que estão sempre aí junto conosco, assistindo os vídeos. Às vezes, eu faço uns vídeos de venda nas terras para os amigos, pede, vou lá e filmo para eles. Às vezes, eu saio fazendo os vídeos também de roças, de motoca, de andar de moto, pelas roças afora, para matar a saudade que os amigos foram embora e outros se recordar também, que às vezes nem conhecem o lugar, né? Então, eu gosto de fazer os vídeos e postar para vocês. E é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a cada um de vocês, das nossas cidades, estados e países. Um grande abraço e vamos para o vídeo! Aqui, meus amigos, estamos aqui em Freilago Negro, a cidade aqui do Vale do Rio Doce. Logo ali ao centro da cidade. Aqui, três mil e poucos habitantes, quase quatro mil. A gente, essa moto lá vai, sentido ao Freilago Negro. Saída para Jambeiro, saída para São José de Acuri. E aqui, saída para a coluna, a cidade, a treze quilômetros da cidade. Nós estamos situados no Vale do Rio Doce. E aqui, vou mostrar para vocês um lote. Já tem uns loteamentos aqui. Aqui, antigamente, há poucos tempos foram vendidos esses lotes, todos aí da frente. Vamos estar nessas casas. Um lote aqui. São dois lotes em nenhum. Se a pessoa tiver interesse, pode também comprar separado. O valor de cada lote aqui, desse daqui, sessenta e cinco mil. Aí ele pega aqui, vou mostrar para vocês aqui. Fazer a filmagem dele aqui. Aí esses aqui eram tudo do proprietário só. Já foram vendidos todos aí. É um lugarzinho muito bom aqui em Freilago Negro. Próximo à coluna, a treze quilômetros. Aí já começa aqui da esquina. Um lote de quinhentos e poucos metros quadrados. Aí já pega aqui. A entrada vai até ali no corvo. Aí daqui a gente vê o centro da cidade de Freilago Negro. Freilago Negro é uma cidade nova aqui do Vale do Rio Doce. Aí é a frente dele. O valor dele é sessenta e cinco mil. Bom dia. E aqui igual falei, a saída da cidade. É um lote de esquina. Para quem... Se a pessoa tiver interesse, pode comprar também os dois, né? Aí vai para cento e trinta mil. Um lotinho aí negociável aí com o moço, com o proprietário. Vamos chegar aqui próximo ao corvo. Aí a pessoa tinha um interesse, meus amigos, aqui. E pode comprar... O lote todinho aí, ó. Acabar de cima vou fazer um vídeo para vocês também, que é loteamento. Aqui passa o corvo aqui da cidade, ó. Aí o lote já pega aqui da divisa aqui do corvo para cima. Subindo. Eu vou deixar o número na descrição. Quem tiver interesse pode ligar para o proprietário. É um lote quinhentos e poucos metros quadrados. Pode dividir no meio também. Ou então compra o lote inteiro, né? Sessenta e cinco mil cada um. Ou então ao todo. Cento e trinta mil. Semir que passou. E é isso aí, meus amigos, ó. Aqui, cidadinha do Freilago Nigo. É isso aí. O lote está aí para vocês. Um grande abraço. Vou deixar o número na descrição. Quem quiser interesse ligar. Só ligar a propriedade. Um grande abraço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.